Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério, só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão o amor não fica Um grande amor nasce de um olhar E um adeus machuca e faz chorar Quando se perde um bem querer Coração padece, chora e não esquece É grande o sofrer O amor faz chorar Faz sofrer E um adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério, só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão o amor não fica Um grande amor nasce de um olhar E um adeus machuca e faz chorar E quando se perde um bem querer Coração padece, chora e não esquece É grande o sofrer O amor faz chorar Vai sofrer E um adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender É tiro no peito que não tem jeito de defender É tiro no peito que não tem jeito de defender Bom, também É tiro no peito que não tem jeito de� Thursday Éhaveinho Obrigado.